Seu pequeno tem um cheiro ruim, talvez seja o seu caso, talvez não seja o seu caso, talvez você conheça um doutor que tenha essa situação, esteja lidando com essa situação. Então o nosso tema de hoje é para aquele pequenininho que tem aquele cheirinho de chulé. Pode ser no ouvido, pode ser na pata, pode ser no corpinho todo, pode ser em algum momento ele já teve esse cheirinho, pode ser que ele esteja com cheirinho agora, eu quero conversar comigo, eu quero ajudar alguém que já passou por essa situação. Oi, Roberta! Olá, boa noite! Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Eu estou ótima, prazer, que bom! Cadê a criança? Aqui! É branquinho, é branquinho, só vi um pedaço do pelo. Baixa mais o celular, baixa mais, baixa mais. Eu não vi. Vem cá, Bud. Mais! Mais! Meu Deus, o nariz! Sumiu o nariz. Como é o nome dela? É o Bud. Oi, Bud, tudo bem? Então, Roberta, tu sofre com o cheiro do Bud? Não, agora não, mas no início... Já sofreu. Já, mas... Como é que era? Me conta. Não muito, tá? Como é que era? Me descreve. Eu não vi. Não. Mas já teve um cheiro que não era normal. Sim, no início, quando eu comecei a levar, que ele começou a ter as crises, e levei... Porque onde eu moro é em Angra, dos Reis, Rio de Janeiro, e só tem uma veterinária dermatologista. Uma. E é bem difícil conseguir marcar com ela. E a mesma história, né? A Porquel, ou... Como é que é o nome dela? Citopoint. Citopoint. E a linha da Virbac. Da Virbac. Da Virbac. Shampoos. Corticoide. Já passou da fase da corticoide, ou ainda tem que dar corticoide? Não, eu não aceitei dar corticoide pra ele. Excelente. Que show. Eu quero que tu puxe na memória, então, Roberta, pra gente poder conversar sobre esse teminho específico. Porque se ele acontecer uma vez, vou te dizer o que pode acontecer. Ele é um padrão de sintoma. Cada cachorro tem um padrão de sintoma. Por isso que eu falo bastante pros tutores sobre uma ferramenta que é a inspeção. É ficar de olho nos sintomas que o nosso animal já teve, ou tem, porque eles são um padrão. Então, ele pode vir a ter novamente esses sintomas. Então, uma vez que tu já lidou com esse cheiro, eu quero que tu busque lembrar do que que te incomodava nessa época. Ele se coçava mais? Ele tinha lesões na pele? Tu lembra o que que tava utilizando pra ser banhado? Consegue lembrar disso? Sim. Foi há três anos atrás, quando tudo começou. Ele nunca foi alérgico quando era novinho. Agora, ele vai fazer nove anos e há três anos, ou seja, com sete anos, ele começou a desenvolver essa alergia, né? Foi bem tenso. Ele se mordia, se coçava, tirava sangue das patas. E as patas inchavam. Inchavam e ele mancava. Tanto que eu subia as patas. E nessa fase, tu sentia um cheirinho diferente? Diferente. Um cheiro que ele nunca teve. Tá. Mas esse cheiro, assim, quando tu chegava, quando ele ficava dentro de um ambiente, porque a gente acaba se acostumando com o cheiro. Mas quando chegava alguém, no ambiente que ele tava, alguém diferente, falava Nossa, Roberta, ele tá com cheiro diferente? Não, nunca chegou a esse ponto. Nunca chegou a esse ponto. Tá. Que bom, então, que tu não lidaste com algo tão intenso. Mas como tu chegou a perceber isso aí, eu vou fazer uma organização pra eu te não passar por isso novamente. Primeiro ponto. Quando o animal, ele começa a manifestar os sintomas, eles podem incluir ou não o dor em gradativo, existem algumas possibilidades desse odor estar surgindo. E elas estão incluídas nesses sintomas que tu acabaste de me descrever. A coceira muito intensa, uma pele mais vermelha, né? Mais quente. Isso. Escama, né? Escama. Pronto. A escamação, ela é um degrau pra depois a gente ter o odor. Tu deve ter parado no degrau da escamação. Se fosse um pouquinho mais além, tu ia começar a lidar com o odor. Ele é um shih tzu? Ele é um maltese? Ele é um yasa? Ele é um shih tzu. Um shih tzu. O shih tzu é um cachorro, é uma raça que tem classicamente o fator seborreia incluso. Quando eles têm crises muito intensas, muito difíceis, muito crônicas, é muito comum a gente ver a presença do cheiro. É comum até alguns tutores ou alguns veterinários determinarem esse cheiro com o termo shih tzu. Shih tzu mais um cheiro ruim, aquele cheirinho de salgadinho de supermercado, sabe? Tu não chegou nessa fase, mas é mais ou menos pra esse ponto que vai se indo o processo de alteração. Eu tenho uma amiga que mora do meu lado que tem uma shih tzu fêmea e que tem um odor insuportável. O dela é insuportável. Você chega na casa dela e você sente, assim, nítido. É muito forte, muito forte mesmo. Dá dó. Então, o que eu vou te falar aqui agora, tu vai contar pra ela. Se não, depois tu fala... Olha, segue lá da tua tese que ela vai te falar um negócio. Então, o shih tzu, ele tem essa característica mais voltada pra seborréia. E a alteração de pele inflamatória, que são esses sintomas que tu me falaste aí, a coceira, a vermelhidão, o inchaço, né? Ele parou de mandar, ele começou a mancar. Esses sintomas da inflamação, elas vão gerando um quadro de seborréia, que é um processo de desidratação da pele. Esse processo de desidratação, ele ocorre de forma natural pra cachorros que têm dermatite atópica, porque é uma pele que o tempo todo tá perdendo nutrientes, tá perdendo composição de forma natural. É o defeito genético do atópico. Ela pode ser pra um cachorro que tem uma sensibilidade a alguma coisa, ele tá o tempo todo em contato com aquilo ali. Por exemplo, tem doutor que dá banho com perfumaria de pet shopping, querendo se livrar do odor. E aquilo ali são produtos inflamatórios, que desidratam ainda mais a pele e geram um quadro inflamatório maior, potencializando a seborréia. Então quando o cachorro ele começa a descamar, essa caspa ela pode soltar dos pelos, ou essa caspa ela pode ficar grudada nos pelos e a pele pode ficar graxenta. Quanto mais graxenta ela fica, mais fedida ela vai ficando. Ou quanto mais crostinha ela vai surgindo, tipo caspõezinhos na costa, mais fedida ela vai ficando. E aí a gente vai passando do processo inflamatório da seborréia pra uma piora desse quadro, que é quando a gente chega no quadro da infecção, que é o segundo motivo que faz o cheiro surgir. Então naquela tua época, como tu me falou da casquinha, como o cheiro não era tão acentuado, eu arrisco dizer que tu tava numa fase inflamatória e tu conseguiu, graças a Deus, sanar naquela época essa fase inflamatória. Mas se tivesse passado um pouco mais, ou se tu não tivesse achado um protocolo que ajustasse esses sintomas, a tendência é que virasse um quadro de infecção. E aí tu ia sentir o cheiro muito mais forte. Então é o que provavelmente tá acontecendo com a pequena da tua amiga. Ela provavelmente está desidratando a pele da pequena. Pergunta pra ela os shampoos que ela tá utilizando. Bases como clorexidina, cetoconazol, alcaxan. Ela usa tudo o que as pessoas falam pra ela usar. E todos são medicamentosos. Todos. Aí ela muda o tempo todo e dá aqueles cinco dias do... Prediderm? Apopel? Não. Apopel eu tô dando pro meu cachorro agora. Não, dá pra sair. Calma, tranquilo. Mas então, ela deve estar dando corticoide. Porque se ela tá tratando... Ela dá corticoide da farmácia de humano mesmo. Predilisolona de 5 miligramas. E a cachorra dela... Nossa. Tá tacada. Então, o que ela... Eu já marquei ela em vários artigos seus. Falei pra ela entrar na fila de espera. Eu tô na fila de espera o maior tempão pra fazer o curso, né? Eu falo com ela. Mas não é todo mundo que ouve, né? Deixa apertar um pouco mais o bolso dela. Deixa apertar um pouco mais o bolso dela. Que às vezes é o bolso que faz que o todo se dá uma despertada. É muito caro, né? É muito caro lidar com o animal descontrolado. Mas, assim, o meu cachorro, ele tá em crise, sabe? Como é que ele tá? É assim, agora, assim, desde o dia 31 de dezembro, eu não tinha mais alternativa. Eu mudei toda a rotina, conforme ela me explicou. Nem varrer casa ou varro. Eu limpo minha casa com aspirador. Minha casa não tem tapete. Ele dorme na minha cama. A roupa de cama é lavada com sabão em pó próprio. Pra roupa de cama. Nossa, tudo, tudo. Todos esses protocolos. Eu faço tudo. Então, há três anos atrás, ele começou a ter a crise. Entrou no Apocuel. Aí, eu falei, não. Eu não quero dar remédio a vida toda pro meu cachorro. E eu tirei sem avisar pra ela. Eu tirei mesmo. E fui só cuidando, assim. Eu comecei a fazer alimentação natural pra ele. Tirei da hipoalergênica. Sei tudo. E ele teve uma melhora. Muito boa. E agora, há dois meses atrás, ele teve uma infecção no testículo. Nos testículos. E aí? Rasgou em 48 horas uma bactéria. Comeu a metade do testículo dele. E ele precisou fazer uma cirurgia. E depois da cirurgia, ele passou muito mal. Ele ficou muito mal depois da cirurgia. E veio as crises. E veio com tudo. Ô, titia. Foi o gatilho dele. Ele tomou muito remédio. Ele tomou muito antibiótico. Ele tomou muito antibiótico. Muito antibiótico. Muito antibiótico. Muito antibiótico. Injeções atrás de injeções pra controlar. Porque ele vomitava sangue puro. Foi bem intenso. E agora, ele tá todo atacado. Todo variado. Então, Roberta. Tu já percebeste. Tu assistiu ao live de ontem? Que eu conversei com ele aqui. Sim, eu assisti em todas. Ah, vamos pronto. Você tá sabendo que é gatilho de crise. A manifestação do gatilho de crise do teu filho foi bem parecida com o da Lala Maria. Aconteceram várias situações ao mesmo tempo que deram um gatilho pra estourar o gene que tava adormecido. Então, lá no início, tu já deve ter visto a alergia querer dar as caras. Mas, enfim, por vários motivos que podem ter surgido, tu conseguiu estabilizar isso aí ao longo dos seis anos da vida dele. Mas agora... Um pouco, tá? Eu nunca consegui estabilizar também, assim, estabilizar... 100%. Ah, não. Mas não ficava algo tão crítico como está hoje, entendeu? Entendi. Ah, então pronto. Então, não foi um intervalo de estagnação. Foi um intervalo que eu não sabia como lidar e não ficava tão pior. Mas, olha, quando a idade chega, ela vem também trazendo a debilidade da imunidade do animal. Então, isso também é um gatilho muito poderoso pra manifestação de crise. Cachorros que são idosos, nunca tiveram nada na vida ou tinham sintomas muito mais tranquilos, eles começam a manifestar um quadro sintomático muito mais intenso com a idade. Então, agora foi um ótimo momento. Porque se tu tá na minha lista de espera um tempo, é agora a tua hora. Os sintomas estão intensificando, Roberta. Então, se tu não lidou com o cheiro lá atrás, tu podes lidar agora. Porque agora tá chegando num patamar que tu não reconhecia. São sintomas novos, né? Mais intensos. Muito mais. Porque, assim, o foco dele é a pata. É o foco. Mas é bem pior do que era. Muito. Ele morde. Ao ponto de eu, tipo assim, chamar ele pra sair ou então pegar ele. Eu pego ele no colo pra ver se eu consigo fazer ele parar. Ele me morde. Ele nunca me morde. Então, ele tá estressado. Muito. Imagina, tu ficar coçando a mão o dia inteiro. Aquilo ali irritando. Não. O dia todo. Ó, agora é o momento. Por quê? O que acontece com os sintomas? Quando é que vai chegar o cheiro? Tu tá vendo agora uma fase informatória. Essa coisa dele tá agressivo, dele tá mudando o comportamento. Porque ou tá doendo, ou tá irritando. Já tá claro pra ti, né? E isso, com o tempo, vai começar a virar um quadro de infecção. Como é que tá teu protocolo de banho dele? Eu dou dois banhos na semana com um shampoo que você indicou há muito tempo numa live. Equilíbrio natural. Alguma coisa assim. Equilíbrio dérmico. Dérmico, isso. Eu dou banho com ele somente. E depois eu hidrato com hidrapete. O hidrapete novo, que é um spray. Ah, tá. Você parou. É o serum dele. Você parou e bate em todo o dorso. E na pata? Na pata, agora, eu... Antes eu não fazia isso. Eu... Nos últimos dois dias, eu notei que tipo... Eu chego do passeio e lavo as patas dele. Eu lavo, só lavo com esse shampoo e mais nada. E já deu uma aliviada boa. Olha aí. Já tá conseguindo entender. Tive que me programar. Acordar mais cedo. Levar pra passear. Lavar. Deixar limpinho. Antes de eu ir trabalhar. E quando eu volto no final do dia, a mesma coisa. E eu tenho passado a babosa. Babosa com óleo de coco. Olha, duas fontes bacanas pra quem tem problema com cheiro. Se o teu animal, ele passasse, tipo, dois dias que tu tá fazendo, tu tá vendo um resultado legal, tá indo no caminho certo. Eu não vou nem mexer no protocolo. Tá muito bom. Se tu deixasse esses dois dias, seriam dois dias a mais pior do que tava. Porque a cada 24 horas, o síntoma intensifica um pouquinho mais. Então, ia ficar muito mais feio do que tá agora. Ia começar a infeccionar. E aí, vem o cheiro do chulé. Que é o que a gente tá falando hoje. Quando o tutor começa a sentir o cheiro do chulé, quando sentir cheiro ruim nele, começou uma piora muito mais intensa. Quando a gente sente cheiro ruim no cachorro, a gente tem que prestar atenção em possíveis focos de infecção, ou a nossa hidratação, ela não tá sendo o suficiente. Ou não tá sendo da forma adequada. Por isso que eu te perguntei. Tu tá utilizando bons produtos, mas tu tá aplicando o seu hidrapete só nas costas. O corpo dele deve estar bom. Não, o pelo dele é ótimo, é excelente. Porque eu hidrato os pelos e eu também, eu passo no dorso o hidrapete spray. Um novo, já viu? Mas é esse que eu tô falando. Tu tá passando isso no dorso. Somente, não é? Pois é. Esse serum, se tu aplicar ele um pouquinho nas patas depois que tu lava com alívio o derrubo, tu vai ter um resultado muito melhor. Porque a gente tem que tratar o cachorro de forma focal. O que nós estamos visualizando. Mas eu fico com medo. Eu fico com medo de tá aplicando muita coisa ao mesmo tempo. Entendeu? Não tá, não. Se tu tiver desmedo, tu tem que começar a listar as coisas que tu tá fazendo. Olha, o... Não, eu já tô fazendo isso. Tudo que eu vou percebendo que vai mudando ou piorando, eu vou anotando. Entendeu? Tá ótimo. Eu já amando o meu próprio celular lá em notas, eu vou lá, tudo eu vou anotando até eu conseguir fazer o curso e me qualificar pra cuidar dele. Porque eu não aceito dar medicação pro meu cachorro. Eu não sei igual. Fez uma cirurgia. Ele precisava de medicação. Aí é diferente. Dentro da capacitação, eu explico muito claro pros alunos que a medicação não é mais obrigação. Ela é opção. Mas existem casos que são inevitáveis. Tem doenças, tem situações que são inevitáveis. Mas o fato é que ela não tem que ser mais utilizada na constância e na quantidade que normalmente é utilizada pelos tutores pra resolver só sintomas. Então, não tem nada de errado com a situação lá, as medicações que ele tomou, foi uma cirurgia, uma situação delicada. Mas tu podes entrar com recursos nesse momento. Hoje eu tava conversando com uma aluna do Mapa do Controle, que é um outro curso que eu tenho. E ela tava falando que a pequena dela teve que passar por uma cirurgia por causa de cistos. E ela ia ter que tomar uma medicação e tal, etc. E aí o que foi que aconteceu? Ela tava desesperada porque ia ter que tomar antibiótico e tal. Mas tu podes fazer coisas em paralelo com animais alérgicos. Tu podes trabalhar detox durante a utilização de antibiótico. Tu podes trabalhar imunostimulação durante a utilização de corticoides ou outros anti-inflamatórios. Tu tem coisas pra fazer mesmo lidando com essa fase. Então, depois da capacitação, é bem tranquilo. Não vai ter todo esse medo, não. E a facilidade de tu montar protocolos vai ser uma coisa assim... É rotineira. É habitual. Porque quando tu coloca um componente só, um produto só, tu tem aquele resultado específico. Mas quando tu coloca outras coisas em cima, tu potencializa algumas funções que estão ali. Por exemplo, lá no teu alívio dérmico. O alívio dérmico, ele tem composições ali pra uma infecção bem levinha, um processo inflamatório inicial e uma pele mais desidratada. É isso que o alívio dérmico tem. Ele não é um grande shampoo pra infecção, pra quem tá com um monte de lesão. Não, mas tá encaixando com o que tu tá me falando aí. Se fosse um cheiro muito intenso que ele tivesse agora, tu não ia conseguir reverter só com o alívio dérmico. Só se tu lavasse todo dia, duas, três vezes ao dia. Ia ser muito lento. Tá? Porque é lento sem o remédio, né? É mais gradual. Agora, se tu pega essa composição e associa ela com a babosa, tu já potencializou. Porque a babosa é uma grande chance. Pois é. Uma vez na semana, eu pego o shampoo, aí eu coloco em outro frasco e coloco a babosa junto com o óleo de coco. Então já tem mais um componente bacana aí. E aí? Isso aí eu faço, mas aí é uma vez só na semana. Porque eu tenho medo de ter um efeito rebote, alguma coisa, e atacar mais ainda. Não, o efeito rebote... Tá aqui, ó. Tem mais pano de gostar aqui. Terminou a live, tu já vai logo lá resolver isso aí, menina. É muito complicado ter um cão aléxico, meu Deus do céu. Não é complicado. Porque tu ainda não tem a rotina habitual certa. Não é complicado, muito simples. É desafiador. Por quê? Porque a natureza da alergia... As informações, porque a informação de um veterinário formado em dermatologia, o que? A Pocoel, Stopoint. Ou se você não tiver condições mesmo, vai o de R$18,00 da farmácia. E vai prejudicar o seu cachorro em várias outras coisas. Vai trazer muitos outros problemas. Doenças pré-existentes, doenças novas que também não tem cura. Aí acaba que a gente tem o processo da alergia e mais um outro processo em paralelo. Mas assim, Roberta, pra gente fechar aqui rapidão. Tu tá com um protocolo bacana. O alinhamento tá legal. O que eu vou sugerir pra tu fazer nessas áreas de dermatite dele é o seguinte. Separa ele em partes. Numa parte, já que tu tá com medo. Vamos começar a incluir o teste na tua vida. Tu já tá anotando. Ótimo. Já entende o que eles fazem. O que eles fazem? Perfeito. Então agora a gente tem que começar a dar mobilidade pro teste. Então, numa pata, tu faz a mesma lavagem e tu faz a babosa com óleo de coco. Na outra pata, tu já faz a lavagem normal. Em vez de tu usar a babosa com óleo de coco, tu usa o Hidrapex. Ele tem quatro patas. As quatro estão alteradas, né? Todas. Então, tu tem quatro patas, tu tem quatro testes pra fazer. Pode ser feito de forma individual. Isso vai utilizar o teu tempo. E tu já tá com tudo em casa. É só tu montar o cronograma de teste. Porque tu tem que ficar acompanhando. Dia um. Como é que foi? Qual foi a pata que melhorou mais? A pata que melhorar mais é o protocolo que fica. Entendeu? Então, não precisa ficar com medo. Se existe teste diário pra tu fazer uma área de restrição ali. Faz um testezinho ali pra ver se não dá problema. Aquilo ali é a tua primeira laje no segurança. Dali pra frente, o que acontecer vai ser embaixo dos teus olhos. A gente joga com consciência, né? Tu não tá fazendo qualquer coisa que te deram uma dica ali, não. Tu entende o que tu tá fazendo. Então, a gente joga. E no meio da jogada, se houver necessidade, a gente muda a estratégia. Mas enquanto tu não fizer a jogada, tu vai ficar só no... Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? E nesse meio tempo, minha filha, a cada 24 horas o processo tá pior. A gente não tem tempo quando se trata de sintomas alérgicos, né? Sim. Então, fala pra tua amiga que o processo dela precisa de hidratação e provavelmente desinfecção. Pra ela focar nesses dois pontos. Se continuar do jeito que tá, a cachorra dela vai ter vários problemas. Porque são muitos anos que ela tá assim. Não é de agora que ela tem esse mau cheiro. Ela tem esse mau cheiro há uns 3, 4 anos. Nossa, pra vocês verem. Como a minha vida tá sopando. Só passa quando ela dá o banho. Ela deu o banho, aí ela ficou cheirosa. No dia seguinte, ela tá com o cheiro de novo. Ela tá com o mau cheiro de novo, tadinha. Dá muita dó. É exatamente isso. Quem tem cachorro fedido, é essa a questão que me fala. Ai, Thaís, eu passo o banho, às vezes no mesmo dia tá podre. Vai pro pet shop, quando volta, parece que não aconteceu nada. Ah, uma coisa também que me ajudou muito. Ele não vai mais em pet shop há 2 anos. O rapaz vem na minha casa. Excelente. Eu comprei o material dele. É tudo separado. E ele dá o banho com a gente aqui, perto, tosa. Tudo em casa, nada no... Excelente. Não fica bonito, tá? Não fica mais aquela... Mas fica bem. Fica bem. Eu não me importo com isso. Olha, vou te falar um negócio. Eu tenho aluna do Viva Bem Pet que fez curso de tosa pra poder fazer tudo em casa. E... Quem sabe? Quem sabe? É um investimento. Quem sabe, né? Né? É um investimento. Nem é um investimento. É. Mas o fato é que quando tu tem as informações do que tu precisas fazer, a tua visão, ela abre um mundo de possibilidades inimaginável. Eu tenho monitora que tá tratando cachorro com cristal agora. A gente fala de reiki agora. Coisa que não tinha quando o Viva Bem Pet nasceu. Então, o mundo de possibilidades, ela abre de uma forma tão gritante e tu tá no meio da comunidade, que tu troca informações pro gente do Brasil inteiro, o tempo todo, todos os dias. A gente tá trocando informações. Então, abre um leque, assim. E a gente sempre tá procurando baratear protocolo. Você tem uma aluna de Angra dos Reis. Tem algumas. Então, mas uma em específico, que também tem um chefe, esse rapaz que dá o banho e tosa o meu em casa, aí eu falei pra ele, nossa, eu preciso arrumar algo natural pra cuidar do meu cachorro, eu não aguento mais, eu não quero, eu me recuso a dar medicamento. E ele falou, segue essa veterinária aqui e se inscreve pra fazer o curso. Ele só não me colocou em contato com a sua aluna, porque ela é de um alto poder. E ela não tem tempo, ela não ia ter tempo pra me dar atenção. Então, ele conversou com ela, quando foi à casa dela, e ela me passou, que fez o curso até o final, e que o cachorro dela tava completamente controlado. Foi quando eu me inscrevi. Maravilhoso. E eu vou passando as pessoas que eu sei que tem cães alérgicos pra seguirem, pra se inscreverem, vou conversando. O pouquinho que eu sei, eu vou passando pras outras pessoas, entendeu? E fixa, né? Quando a gente passa pros outros, fixa a informação. Não, é bom demais. Com os conteúdos que já tem aqui, tu que tá assistindo há um tempo, já tá cheia de coisas aí, né? Análises sendo feitas em casa. A gente já consegue analisar um pouco o que fazer, o que pode, o que não pode. Acho que um pouquinho de medo, mas você já consegue fazer algo você mesmo, sem ter que recorrer ao veterinário, por exemplo, da cidade, que sem chance, não dá pra... É a mesma coisa, né? A grande verdade é que a gente só consegue ter um veterinário, eu falo pros meus alunos que eles precisam ir um vete do coração. O que é um vete do coração? É um vete que tu vai precisar de um veterinário pra vida, isso é indiscutível, mas é aquele vete que ele consegue conversar com você. O que faz os veterinários, eles terem essas atitudes de prescrição repetitivas com os tutores? É porque os tutores não sabem o que querem. O que eles chegam no consultório desesperados falando, doutor, ele não para de se coçar, doutor. Então, o que o veterinário vai falar? Ele quer tratar sintoma, vamos tratar sintoma, a prioridade é sintoma. E aí, tá com aquele monte de remédio. Depois daquilo ali, aí quando volta no retorno, pô, melhorou-se. Melhorou, ele fica feliz. Se não melhorou, aí ele já tá aborrecido. Ou então, quando volta novamente o sintoma, aí ele, pô, vamos tentar então novamente, vamos aumentar a dose, vamos repetir esse tratamento e fica nessa. Agora, quando o tutor, ele senta lá na cadeira, bate um papo com o veterinário, não, porque o gatilho de crise dele é esse aqui, eu sei que ele manifestou sintoma em tal, em tal dia, os sintomas são esse, esse, esse aqui. Quando o veterinário, ele escuta o doutor falando assim, ele vai olhar com outros olhos, vai falar, esse aí sabe do que tá falando. Não é a mesma receita de bolo que vai funcionar pra ele. Tanto é que a maioria dos meus alunos vai hoje ao veterinário com a ânsia de escutar os parabéns. Eles fazem questão de levar e mostrar, olha o que eu fiz que não pôde ser feito aqui dentro do consultório com aquele monte de prescrição. Então, acaba-se que, enquanto a gente não mudar, né, eu digo a gente porque eu também sou tutora e antes de ser veterinária, eu também era tutora. Enquanto não se mudar esse pensamento, vai, a gente vai atrás de profissionais que vão ter essa mesma conduta. E aí vai ser a mesma coisa sempre, a mesma receita de bolo sempre. Então, a capacitação, ela é transformadora. Ela é o ponto final do processo de controle, de domínio da alergia. É isso. Porque uma vez aprende, tu não consegue mais esquecer. E a vontade é... E a vida muda, né? É, conhecimento é uma... Eu costumo dizer que é uma pós-graduação pra quem tem animal alérgico. Mas, independente... Por que os veterinários, eles têm... Eu acredito que eles tenham pelo menos a metade das informações que a doutora tem. Por que eles não dão uma segunda opção pra gente? Uma opção mais saudável? Por que tem que ser só a indústria farmacêutica? Aí é da conduta do vete. É tipo médico humano. Tem médico... Uma vez eu levei a minha filha numa pediatra, que era maravilhosa, foi fantástica. Mas ela, Maria Rita, ela tem alergia à picada de insetos e outras coisas. E eu falei, doutora, eu posso passar babosa? Porque eu já tinha feito o teste, já tinha funcionado e muito rápido, maravilhoso. Eu posso passar babosa na pele da Maria quando ela tiver problema? Ela, olha, Thaís, eu particularmente vou receitar essa pomadinha aqui. Lembro bem, Zinha, era desonida. É corticoide tópico. Se tu quiser fazer essas terapias caseiras aí, aí a responsabilidade é tua. Então, desse dia em diante, eu nunca mais conversei com ela sobre fitoterapia ou terapias em paralelo. E eu sei que a conduta dela é uma conduta medicamentosa. Então, eu tenho cuidado quando eu preciso do acompanhamento dela. Não é tudo que ela vai passar que eu vou fazer. Então, é uma questão de conduta médica. Tem o veterinário que ele aposta a vida dele no tratamento alopático, porque ele tem resultado, porque enfim, vários motivos. E tem os veterinários que eles vão de contra, que eles não concordam. Também por vários motivos. Eu não concordo com a terapia instituída na dermatologia veterinária, porque eu já fui uma tutora de cão alérgico que sofreu as coisas que vocês sofrem hoje. Sofrem hoje, né? Então, eu senti na pele. E quando eu passei pra dentro do consultório, quando eu me formei, quando eu comecei a atender, eu senti o desespero no olhar dos tutores. Eu entrei no mundo da dermatologia sendo alopata. Eu também prescrevia corticóide. Antibiótico, graças a Deus, nunca. Mas aquele monte de shampoo, aquelas pomadas, aquelas manipulações. Mas não durei seis meses ali, porque não fazia sentido. Eu tinha tutores aborrecidos, eu tinha tutores decepcionados. É um investimento muito alto. Então, a minha conduta começou a mudar. Eu já não acreditava muito naquilo. Nunca foi disso. Eu sou alérgica. Eu tratei a minha vida toda assim, natural. Meu cachorro tinha a mesma situação. Eu tratei ele assim também. Por que eu ia tratar de outras pessoas, de outra maneira? Então, me propus a começar a substituir tratamento. E hoje eu tenho essa terapia paralela. Entro em confronto com os veterinários. Entro. É comum pessoas falarem, ah, essa mulher é doida. A doutora do chá. Não, isso aí não dá certo. Tem, existem essas situações. Mas sempre vão existir os confrontos com as informações que as pessoas não conhecem. Mas é só por isso. Não fica chateada com eles, não. É só pensamento. Não, não fico, não. Eu só não levo mais. Não fico, não. Ele tem uma veterinária muito boa que me escuta, conversa, que foi a que operou ele e tudo. Só que ela não, ela já é bem clara comigo. Ela não entende nada de pele. Ela não fala nada. Ela não opina nada. Ela só cura do que ele teve, do probleminha que ele teve mesmo. Mas é interessante, se tu gosta dela, é interessante tu trazer ela pro teu lado. Então, também envia pra ela. Entendeu? Doutora, o que você acha disso? Olha isso aqui que ela falou. Essas pequenas informações, elas não são um abuso, uma invasão. Não. Olha, eu gostaria de tratar assim. Você pode me ajudar? É mais ou menos isso. É um pedido de ajuda. Então, com um jeitinho, a gente consegue contornar e trazer as pessoas pro nosso lado. Por que é importante o tutor achar um veterinário do coração? A capacitação, ela dá uma autonomia gritante. Dificilmente tu vai pro consultório de novo. Normalmente, por outras doenças, alergia, dificilmente tu vai tratar de novo pro consultório. Mas o fato é que é importante fazer um check-up anual. Se é um idoso, tem que fazer acompanhamento. Exato. Então, existem essas questões. Mas, é isso. E o nosso tempo engotou, Roberta. Então, agora é só esperar a minha vaga no curso, né? Eu quero te ver lá, hein? E aprender essa coisa bruxa gostosa aí também. Resultados rápidos. Resultados instantâneos. Já tá terminado. Eu acredito muito na doutora. Sei que vai dar tudo certo. Estamos aqui pra isso. Beijo. Te vejo na semana do palácio. Obrigada por me chamar. Você é com Deus. Então, galera. Curtiram o papo? Interessante, né? Ela não tá sofrendo mais tanto com o processo de odor, mas trouxemos o caso da amiga. Quem se reconheceu aqui com relação a odor? É isso que eu falei basicamente, gente. O assunto, ele pode se aprofundar. Eu posso passar horas falando aqui sobre as alterações que levam animais a terem alterações de odor. Mas o fato é que eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando o cachorro, ele tem um cheiro de chulé, um cheiro de chitos, um cheiro pedido, um cheiro que não é normal. Se você já se acostumou, pede pra alguém enxerar ele pra você. Porque o cheiro ele acostuma, mesmo sendo um cheiro ruim. Quer dizer que o teu animal, ele possivelmente está passando por uma fase de seborréia ou uma fase de infecção. Então, sabendo dessas duas informações e você alinhando essa inspeção aí bacana, tá? Fica de olho nos sintomas, você consegue partir para a busca do que usar no teu animal. Olha aí, o que a Roberta estava falando. Ela está utilizando um shampoo específico que ela ouviu, ó, tempos atrás, eu falando na live, o alívio dérmico. Por cargas d'água deu certo. Provavelmente ela não entendia na época, mas deu certo. Mas teve a babosa, que provavelmente ela já está entendendo muito mais o que está acontecendo. O óleo de coco. Então, ela foi construindo o próprio protocolo. E é isso que você vai fazer. Isso também que você vai fazer. Vocês viram ela falando que ela anota tudo? Ela está ligada nos assuntos. E é isso que você precisa fazer. O processo de controle, ele não é difícil. Ele não é um bicho de sete cabeças. Ele é assustador para quem não tem as informações necessárias. Só isso, tá? Então, beijo no coração de vocês. Vocês são maravilhosos. No meu YouTube tem muito conteúdo para você. Todo dia está indo conteúdo para o ar. E para quem já sabe, para quem já está decidido, para quem já entende que eu tenho um problema de capacitação. Se você quer ser um aluno meu, aprender o passo a passo, direitinho, guiado, acompanhado por mim, pelas minhas monitoras classe A. Então, você se inscreve também lá no link da Viu. Tá bom, tutor? Tchau, tchau.